O candidato do PT que andava com bandeira do Brasil em Balneário Camboriú é hostilizado. Parte da confusão foi filmada. Veja os detalhes no Minuto Diarinho. O candidato a vereador de Balneário Camboriú, Aristo Pereira, do PT, foi hostilizado por caminhar com a bandeira nacional durante um ato de campanha. A violência aconteceu na tarde da última sexta-feira, na Quarta Avenida. Um motorista que passava pelo local desceu furioso do carro e partiu pra cima do candidato. O homem, que até o momento não foi identificado, chamou Aristo de Cusão e Vagabundo e tentou arrancar a bandeira do Brasil que ele segurava. A confusão foi gravada e se espalhou pelas redes sociais. Aristo gravou um vídeo repudiando o ocorrido, mas não informou se levará o caso à justiça. Eles não querem que a gente impunha a bandeira do Brasil. Eles dizem que a bandeira é deles. A bandeira do Brasil não tem ônibus. Esse é um símbolo nacional. Acompanhe atualizações em diarinho.net E aí Obrigado.